Se liga, galerinha do canal, estamos em mais um desafio hoje na Ironberg em São Caetano, né Bruno? Positivo, hoje estamos em busca de algumas meninas e alguns meninos para alguns desafios. Desafio feminino vai ser no agachamento hack, será que a gente vai encontrar mulheres que estão dispostas a participar para ganhar 500 reais em suplemento, obviamente. Nossa, com a nossa paniquete, Julie! Como vocês estão assistindo com paniquete? Muito bem! Para vocês não perderem as melhores promoções, os melhores suplementos da vida, clica no link da descrição e se inscreve lá no site para você receber aí na sua casa as promoções. Bora treinar! Para ficar justo, como que vai ser esse desafio? A pessoa vai colocar no agachamento hack 50% do peso corporal, assim fica justo. Se você tem 100, você vai usar 50. 50! E aí ganha quem fizer mais repetições com 50% da carga. Bora? Positivo. Vamos achar, vamos achar, vamos achar. Simbora! Você vai fazer hack com 50% do peso do seu corpo. Quanto você pesa? 63.1. Então matematicamente... 51.4. Você estava fazendo as contas dessa, eu vi você aqui, ó. É, para eu não passar vergonha. Fala para a gente assim, bora gatinha, fala. E eu sei falar grosso assim. Caralho, eu ganhei, p***! Agora eu ganhei, sem conto, sem conto, sem brincadeira. 100 reais? 100 reais. Compostado. As regras, você vai fazer agachamento, você não pode parar, você vai ganhar e pronto. Essas regras do bagulho, você não vai perder que você é do meu time. Meu, ela fala mais grosso que tu, rapaz. Você tá maluco? Ela é um saco de bagulho ainda, né? Ela faz, relou no botinho que eu dei um pulo. Vamos esperar ela terminar o exercício. Atleta, então atleta, a gente tem que respeitar. Você tá em preparação? Pode? Olha só. Quer concorrer a 500 reais suplementos, sendo a minha participante, só que é no agachamento hack. Tá vendo? Tá vendo? Põe o preto e branco com umas folhinhas caindo. Chateada. Tudo bem, a gente... Te respeita porque é atleta, atleta tem o treino certo, não pode fazer. Tá tudo bem, eu respeito, obrigada pela sua atenção. Desculpa atrapalhar o seu treino. Quer participar do desafio? Você pode fazer hack? 50% do seu peso corporal, pra ser justo com todas as participantes. No agachamento hack, quem fizer mais hacks, ganha 500 reais de suplementos na integral. Bora, como que é o seu nome? Andréia. Andréia, então escolhe minha participante. Deu certo, depois de duas tentativas. Tudo bem com você? Tudo bem. Querida, estou te convidando. Na verdade é intimando, porque intimação a gente não pode recusar, vocês estão ligados. Eu? Não sabia. Pra gente fazer uma participação, fazendo parte do meu time, concorrendo a 500 reais suplementos. E é da seguinte forma, você vai fazer o hack com 50% do seu peso. Qual o seu peso? 72. 72 dividido dá quanto? É! Então, 50% do seu peso, você vai fazer o mais repetições possíveis. E se você ganhar, o que você vai ganhar, que é baixo do meu time, você leva 500 reais de suplemento. Simbora? 36 quilos. Olha, ele me namora? Ele mandou perguntar, mas ele tava com vagunha. Não. Ai! Ai, que delícia! Se liga! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Verão, a gente bate o o ombrinho. Dois ou um... Só pra saber o que vocês iam colocar. Vai. Vai. Dois ou um... Pô, cara! De novo, cara! Par. Não sei. Você ainda par? Por que você pensou? Eu não entendi. Vai. Vem, par. Par. Ganhei. Chega! Antes de começar, nossas participantes vão ganhar um MyUay, que é a nossa proteína pronta pra beber da Integral. Sabor chocolate, 20 gramas de proteína. E olha só, sem lactose e sem leite, tá? Então, você que é intolerante, pode tomar, deixa geladinho pronto pra beber. Minha participante. Já tinha tomado o MyUay? Esse não. Maravilhoso. Ela pode escolher que horas que ela toma agora ou depois. Participante. Já tinha tomado? Não. Então, experimenta, você vai amar. E a participante do Bruno, já tinha tomado o MyUay? Já. Já. Gostou? Gosto. Então, tá bom. Bora lá, então. Como que é seu nome mesmo? Priscila. Priscila. Então, é a Priscila contra a... Sara. Contra a Sara e contra a... Andréia. Então, bora. Um. Dois. Parece que eu tô sendo contra, mas a gente é forte. Sete. Oito. Nove. Dez. O segredo é parar. O segredo é parar. Vamos! Nove. Dez. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. Cinco. Seis. Vinte e seis. Vamos. Sete. Não para, não. Vai. Vinte e sete. Oito. Vinte e oito. Vinte e nove. Vinte e nove. Trinta. Vamos ler. Dá mais. Vamos embora. Pode desistir já. Não doa nada. Trinta e um. Dois. Trinta e seis. Sem pausar, a gente perde. Tira a mão. Sete. Sem mão. Sem mão. Oito. Vem. Trinta e nove. Vai. Quarenta. Vai. Bora. Um. Quarenta e um. Vambora. Dois. Vamos fechar. Cinquenta. Quarenta e três. Desce. Quarenta e quatro. Sem mão. Sem mão. Quarenta e cinco. Desce. Seis. Quarenta e seis. Bora que o pé tá escorregando. Vamos. Quarenta e sete. Aperta e calcanhar. Quarenta e oito. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Nove. Vai. Uma. Cinquenta. Ela é demais. Boa. Cinquenta. Parabéns. Parabéns, participante do Bruno. Você tem direito agora, independente de qualquer coisa, um kit de suplemento e uma massagem. Não, esquece os cinquenta, porque tem mais uma. Parabéns. Complicou. É a Andrea, né? Sim. Você sentir doer, não precisa persistir. Precisa sim. Bora, Andrea. Fala porra. Um. Bora. Vamos nas pernas, menina? Dois. Três. Três e três quartos. Quatro. Cinco. Bora, Andrea. Seis. Nossa, tem uma veia pulando aqui, ó. Vixe. Oito. Vixe. Nove. Dez. Bora. Vamos. Dezenove. Bora, Andrea. Acelera. Vinte. Bora. Vinte e um. Tá fácil. Mas você fazer cinquenta e um tá ótimo. Você já ganhou, entendeu? Já tá em segundo. Vinte e quatro. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Bora, Andrea. Trinta e um. Bora. Trinta e dois. Não ouvi eles. Trinta e seis. Bora, Andrea. Trinta e sete. Bora. Trinta e oito. Vamos, vamos. Forte pra subir. Trinta e oito. Boa. Boa, chutei. É só recreativo. A gente não... Vocês querem contar? O que eu conto? Ótico. Dois. Bora, gatinha. Vamos, gatinha. Faz um urro. Faz um. Faz um urro. Cinco. Vinte e seis. Bora. Trinta e sete. Vai, eu quero ver dor. Eu quero ver força. Mostra que você... Mostra que você é um mulher. Vamos. Um. Vambora. Dois. Só quinze. Tá bom. Três. Olha, ela bate lá em... Quatro. Tá maluco. Dez. Um. Vinte e dois. Mano, faz cinquenta e um que acabou. Dei noção. Vamo, sua franga. Vamo lá, caralho. Vinte e cinco. Sobe essa porra. Vamo. Vinte e seis. Dá não. Cabeça dela tá mal. Se faz trinta, faz cem. Trinta e um. Nossa, acho que é muito. Trinta e dois. Trinta e três. Vamo, gatinha. Não precisa descer tanto, não. Trinta e quatro. Faz um. Trinta e cinco. Vamo. Faz um. Seis. Nossa, ela travou. Trinta e sete. Travou no sorriso. Vamo. Mano, faz cinquenta. Você é trimbolizada. Você é trimbolizada. Vai deixar a natural ganhar. Não. Faz o odio. Não bate no fundo. Três. Pausou. Não, cala a boca. Pausou. Cala a boca, Bruno. Pausou. Pausou, já deu. Porra, brother. Você é demais. Você é demais. Muito obrigado, senhor, pela participação de vocês. Vocês foram massacrados pela minha atleta. Como é que vocês se sentem perdendo uma pessoa natural? Eu deixei vocês escolherem o time de vocês. Não. Ó, minha atleta está... Vem cá, amiga. Sensacional. Diga as suas palavras. Não, meu padre, filho. Não. Ai, meu padre, filho. Representou... Priscila, né? É. A Priscila representou. E ela acabou de me contar aqui no Opio que ela está treinando duas vezes por semana. Arrebentou. Cinquenta reps. Como é que você está se sentindo? Trinta e sete por semana. Como é que você está se sentindo sendo a ganhadora? Estou me sentindo super feliz. Até me motivou. Vou começar a vir mais para a academia, né? Ela falou no começo que ia ser um desafio por causa da lombar. Então, você que está assistindo, você não é uma lesão. Mesmo ela estando machucada, ela foi e ganhou. Se liga na premiação. Um açaí, 100 reais só te dá. Um Dark Whey da Darkness. Uma Glutamina, da Integral Médica. Um Ébora, o pré-treino da Darkness. Três Éboras prontinho para tomar. Academia, porque você já está tomado. Três My Whey para você tomar. Sabor banana, morango, diversos. Uma coqueteleira... Opa! Uma coqueteleira da Darkness. Uma surra de barrinhas da Integral Médica. Protein crisp, maravilhosa. Sabor Cookies and Cream, que é deliciosa. O Therma, da Integral, termogênico. E ainda tem Dark Bar, que é a proteína da Darkness. A barrinha de proteína. Fala sério, está equipada? Estou equipada agora. É só ganhar a massa muscular, né? O kit já está aí. E o São Pedro está descendo a chuva. Está descendo a chuva sabe por causa de quê? Porque a minha atleta querida, além de ter ganhado esse kit maravilhoso, ainda ganhou o jantar. Você gostou? Gostei, adorei. Nem achei que eu ia ganhar. Vai topar o jantar? O jantar, eu não sei. Tem que ver. Está de dieta? Vamos. Está em casa, tem tilápia. Fala, não me diga. Ah, moleque. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, de comentar em qual academia você quer que esse trio vá fazer o desafio. Porque não esquece, 500 reais de suplemento. Então deixe seu comentário, pede para a mãe, para o cachorro, para o primo, para todo mundo curtir o comentário. E um super beijo. E até a próxima. O primo saiu ganhando hoje. Tchau, tchau. 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 Tchau.